O dia amanheceu bastante movimentado no centro da cidade de Teoflotone. Aproximadamente 600 pessoas neste momento estão aqui, bem no centro da cidade, na Praça Tiradentes, participando de uma manifestação. São servidores da enfermagem e também da educação da rede municipal. Todos eles reivindicando reajuste salarial, de acordo com o que está estabelecido o piso de cada categoria e também melhores condições de trabalho. Presidente do sindicato que representa os profissionais da saúde, o Gilberto Nascimento, falou mais a respeito. Olha, hoje a enfermagem, muitos estão batendo palmas para a enfermagem, chamando os técnicos de enfermagem, enfermeiros auxiliares de heróis. Porém, o que as pessoas precisam entender? Que nós precisamos de um salário digno para a gente sobreviver. Na nossa região, o piso salarial é de R$ 1.200,00 para cada profissional que trabalha aqui. Então, hoje, essa mobilização está acontecendo a nível nacional e nós estamos pressionando, sim, os deputados federais a votar a nossa PL, que já está lá na Câmara dos Deputados só para ser votada. Já foi votada no Senado. Precisamos que esses deputados votem para o presidente sancionar e nós começarmos a receber um piso salarial de R$ 3.700,00. Olha bem, não estamos pedindo muita coisa. Queremos que eles entendam apenas isso. Pois é. Agora, hoje, surpreendente o número de pessoas que estão presentes e participando dessa manifestação no centro de Flotão. Realmente, a classe hoje acordou, nós estamos indignados. Estamos aqui na Praça Tiradentes, dá para vocês verem, com mais de 500 pessoas nesse momento. Vamos sair em passeata daqui a pouquinho pelo centro da cidade, mostrando para a população de Teoflotone a nossa indignação e a nossa reivindicação para todos eles nos apoiarem. Temos aqui várias pessoas que não são da área da saúde, mas estão nos apoiando, estão aqui com seus familiares. Então, isso é importante. A população está entendendo a nossa situação. E nós conversamos também com um técnico em enfermagem que trouxe informações a respeito da tramitação do processo que já passou pelo Senado e também das dificuldades que são enfrentadas pela classe no dia a dia. Odessi, quais os principais desafios da classe hoje e o que você espera a respeito desse reajuste? O que nós estamos esperando aqui é que nosso sonho seja realizado. Nós vimos lutando aqui há mais de 30 anos e essa luta não é agora não, são três décadas. A gente está tentando realizar o nosso sonho. A enfermagem em si, ela vem assim, ela vem acabando. Ela não está assim, vamos supor aí que ela não esteja avançando. Nós passamos pelo Senado direto, foi 100% da votação do Senado. Aí eles também fizeram quatro comissões, essas comissões em si já estavam nos atrasando. Aí eles fizeram o GT, que é o grupo de trabalho, né? E nós passamos sem interferência. E lembrando também que esse GT, o grupo de trabalho, foi muito importante para nós da classe da enfermagem, porque pelo órgão das empresas aí, visando que o orçamento com impacto financeiro seria mais ou menos de 27 bilhões, chegando até 47 bilhões. Aí com esse grupo de trabalho nós reduzimos para 16 bilhões com orçamento 0,3% do SUS ao ano, que na verdade isso para o SUS não é nada, você entendeu? Para a enfermagem. E são 80% da classe da enfermagem são femininas, e 20% são masculinos. Lembrando que essas mulheres que trabalham às vezes de dois turnos, ou neuturnos, elas se carretam trabalhando muito mais, porque na verdade elas têm os afazeros em casa. Diana Ornelas é professora, bom, especificamente a área da educação. O que está sendo reivindicado? Qual que é a pauta? E que trouxe vocês aqui na Praça Tiradento? Eu sou professora da rede estadual e da rede municipal também, e reivindicamos a mesma coisa, que é o piso salarial. Para vocês terem noção, o nosso piso do magistério hoje está em torno de 3.800 reais, e eu, enquanto professora efetiva do município, há três anos o meu salário é 1.530 reais. Fazendo um cálculo base aí, rápido, o salário mínimo é 1.212. Eu, como professora graduada efetiva há três anos, eu recebo 1.530 reais. Se fizermos mais um cálculo matemático, do que eu gasto de condução para chegar até a escola, do que eu gasto com xerox, porque o governo não contribui com xerox dos alunos, eu recebo bem abaixo de mil reais. O que eu gasto com lembrancinha, com pó de café, porque nas escolas, se o professor quiser tomar um café, você leva da sua casa, você não tem nas escolas. Então, hoje nós estamos reivindicando o direito adquirido, que é o piso salarial, que nós não recebemos, e que até o momento o prefeito Daniel Sucupira também não deu nenhum parecer se vai pagar ou não, e estamos aqui reivindicando esse direito. Obrigado. 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 Obrigado.